Conversa com o meu povo, aqui estamos com muita alegria, queremos viver juntos a vida da Igreja, queremos compartilhar nossas inquietações, nossas perguntas, o nosso conhecimento a respeito da vida da Igreja de Jesus Cristo. Durante a quaresma, a Igreja realiza a campanha da fraternidade, é um evento de grande importância, nós percebemos na semana passada a grande repercussão que teve o lançamento da campanha da fraternidade e a abertura que fizemos no sábado lá em Marituba com grande participação e todos já sabem que no final da campanha da fraternidade, nós realizamos, aliás, como o Brasil inteiro realiza, uma coleta para ajudar em alguma finalidade especial. Há uma parte da coleta que vai para o chamado Fundo Nacional da Solidariedade. E há uma outra parte que deve ficar em cada diocese e cada ano deve ser estabelecido um caminho ou uma finalidade para se aplicar o que for recolhido nessa coleta. Sabem que a presença mais importante, mais expressiva, mais bonita de vida de Igreja no campo da saúde em nossa arquidiocese, é este conjunto de atividades onde existe hospital, ambulatório, abrigo, tantas coisas aí em Marituba. Por isso quisemos lançar a campanha da fraternidade em Marituba, aí com os pobres servos da Divina Providência e também a coleta na parte arquidiocesana da campanha da fraternidade será destinada a esta fábrica de próteses para pessoas que passaram pela enfermidade da anseníase, que é mantida aí nesta grande obra social no campo da saúde que existe em Marituba. Daí o meu convite, que todos nós nos preparemos para participar desta coleta no dia de Ramos. Cada ano é com uma sensibilidade social bem definida e que é muito importante para todos nós. Campanha da fraternidade. Durante esses dias da quaresma estamos fazendo uma campanha para que as pessoas sejam mais irmãs, para que as pessoas queiram bem umas às outras e com um tema específico que é o tema muito importante da saúde pública. Em nossa arquidiocese realizou-se um seminário de preparação para a campanha da fraternidade. Neste seminário foram feitas algumas propostas de práticas para a campanha da fraternidade. na pastoral da saúde, na ação evangelizadora e pastoral, na prevenção das enfermidades, educação, sensibilização, qualidade de vida, ações de políticas públicas e parcerias com os órgãos encarregados da saúde. oportunamente eu passarei a todos vocês nessa conversa com o meu povo, esta lista de atividades que são propostas. Hoje eu quero apenas assinar a pastoral da saúde e as paróquias que já tem a pastoral da saúde organizada e outras que ainda não começaram a organizá-la, vamos aproveitar a graça da campanha da fraternidade para que ela cresça e estabeleça em todas as paróquias de nossa arquidiocese. Eis as propostas dos participantes deste seminário. Instituir a pastoral da saúde em cada paróquia, atuando juntamente com as pastorais e movimentos eclesiais que compõem o Ministério da Caridade, com um olhar ampliado junto às famílias e instituições de saúde na nossa arquidiocese de Belém. A pastoral da saúde deve também trabalhar as questões da saúde nos postos de saúde e nas famílias. A pastoral da saúde não é cuidar somente do físico e sim um olhar mais amplo. Cuidar da pessoa, saúde espiritual e emocional também. Que a problemática da saúde seja levada a todas as paróquias no processo de formação contínua, tendo como base a campanha da fraternidade de 2012, envolvendo pastorais, movimentos e comunidades. Outra proposta é necessária a presença da igreja nas unidades de saúde, para promover a humanização dos atendimentos na área da saúde. Pastoral da saúde ligada à pastoral da criança na arquidiocese, parceria com os postos de saúde para que conheçam o trabalho das pastorais, seus respectivos endereços e assim todos juntos possam ajudar os idosos, as crianças e os enfermos. Os ministros extraordinários da comunhão eucarística que levam, fazem esse serviço importantíssimo de levar a sagrada comunhão aos enfermos, que eles também sejam mais solidários com o doente, que o visitem para conversar, a fim de que todos os enfermos se sintam mais valorizados. Outra proposta é que se faça um cadastramento das pessoas que visitam os hospitais e que se negocie com as autoridades dos diversos hospitais, o acesso destas pessoas que trabalham na pastoral da saúde ou dos ministros que levam a comunhão aos enfermos. Também o acompanhamento dos profissionais da saúde com formação e espiritualidade. Essas são algumas propostas que foram feitas neste seminário realizado em nossa arquidiocese sobre a campanha da fraternidade. Mas eu quero hoje trazer a você o texto que foi a base para a escolha do lema da campanha da fraternidade deste ano de 2012. Eu lerei o capítulo 38 do livro do Eclesiástico, do versículo 1º ao versículo 15. E vejam que palavras sábias e importantes lá no Antigo Testamento. O versículo 8 diz assim, A saúde se difunda sobre a terra. Daqui saiu o lema da campanha da fraternidade deste ano de 2012. Mas escutem bem o que a sabedoria da Escritura diz. Eclesiástico, capítulo 38, versículos 1 a 15. Honra o médico, porque ele é necessário. Foi o Altíssimo quem o criou. De Deus lhe vem a sabedoria e do rei ele recebe presentes. A ciência do médico o faz andar de cabeça erguida e diante dos grandes será louvado. O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos e o homem sensato não os rejeita. Não foi por um pedaço de madeira que ficou doce a água para que as pessoas reconhecessem assim a força de Deus? O Altíssimo deu aos homens a ciência para que pudessem honrá-lo por suas maravilhas. Com os remédios o médico acalma a dor e com eles o farmacêutico prepara os ungüentos. E assim suas obras não ficam inacabadas e a saúde se difunde sobre a terra. Filho, se adoeceres, não te descuides, mas roga ao Senhor e Ele há de curar-te. Evita as faltas, torna reto o agir de tuas mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece-lhe um incenso e a oblação da farinha fina, faze uma oferenda generosa conforme tuas possibilidades e recorre ao médico, pois também a ele o Senhor criou. E Ele não se afaste de ti, pois tens necessidade de seus serviços. Chega um momento em que a cura está em suas mãos, pois também eles rogarão ao Senhor para que os dirija no diagnóstico certo e faça acontecer a cura. Peca na presença daquele que o criou, quem não se submete ao tratamento do médico. Confesso-lhe, querido irmão, querida irmã, que esta palavra da Escritura pareceu-me de uma novidade absoluta. Com a Bíblia sempre acontece assim, você pode ler um texto inúmeras vezes e ele sempre será novo, porque o Espírito Santo inspira coisas novas, diferentes, para aquele que acolhe com fidelidade a palavra. Assim, a campanha da fraternidade leve-nos a valorizar a oração para a cura e também a valorizar o serviço das pessoas que trabalham no campo da saúde. Vejam como é sério e eu quero ouvir essa palavra como dirigida a mim e cada um de nós acolha como dirigida a si. Peca na presença daquele que o criou, quem não se submete ao tratamento do médico. Que Deus dê a possibilidade a fim de que todos sejam bem tratados, sejam bem acompanhados. Que haja tratamento de saúde para todos. Que haja confiança na oração pela cura. Que Deus nos ajude e assim contribuamos para transformar o nosso mundo. Fique conosco, daqui a pouco estaremos de volta com as respostas às perguntas que foram feitas. Conversa com o meu povo. Aqui estamos, juntos como irmãos. Você pode mandar a sua pergunta, pode telefonar, pode mandar um e-mail, pode mandar gravado aí na sua casa mesmo uma pergunta, para que nós busquemos juntos as respostas. Eu não sei de tudo. Mas tenho que buscar com você as respostas. E a maior fonte para nós é a Sagrada Escritura e é a orientação da igreja. Hoje eu quero retomar uma pergunta que começamos a responder no último programa. Pergunta muito inteligente. Vamos ouvir de novo Júlio César e aí conversar sobre o assunto que ele propõe. Como né, eu vejo hoje em dia os jovens tão, é, vêem o namoro de forma tão distorcida, né, tão vulgar. Gostaria de saber como, né, também a igreja poderia ajudar esses jovens a resgatar esses valores cristãos, né. Tanto no namoro, nessa pureza que existe, né, nesse amor verdadeiro e cristão. Muito obrigado Júlio César, mais uma vez, pela sua pergunta. Eu já disse anteriormente, que eu tive um gosto muito especial por uma santa virgem e marte, Santa Maria Goretti, escolhi o seu dia, 6 de julho, para ser ordenado bispo, porque desejava que uma das realidades fortes no meu ministério de bispo, fosse trabalhar pela pureza, pela virgindade, pela castidade, no meio dos adolescentes e dos jovens. A graça que Deus concede é para ser compartilhada, não para ser guardada. E eu quero dizer com muita clareza para todos, Deus não nos fez para nivelar a nossa vida pelo rodapé dos vícios. Deus nos fez para o alto, Deus nos fez para a santidade. Eu quero dizer que a igreja continua a propor que a vida sexual seja exercida dentro do sacramento do matrimônio. Continuaremos a dizer isso. Talvez alguém queira até nivelar por baixo e dizer assim, mas é bobagem o seu falar isso. Eu digo uma coisa muito interessante, juro César. Eu tenho contato com muitos jovens e muitos me procuram e tantos deles, mesmo quando os outros não sabem, mas estão vivendo uma aventura de pureza. E até digo uma coisa, existe uma pressão social muito forte que leva os jovens a terem até medo de falar que estão vivendo na pureza e na castidade. Conheço muito mais jovens puros e castros, rapazes e moças, do que se pode imaginar. E faço a minha homenagem a esses jovens. Como orientar? Primeiro, que haja um conhecimento adequado, certo, reto, a respeito da afetividade e da sexualidade. Na hora certa, do jeito certo. Eu lamento muito, porque, numa boa parte das escolas, inventam de fazer educação sexual, de educação não tem nada. Apenas uma informação e mal feita. Porque parece que as pessoas se renderam. E acham que educação sexual é dizer ao jovem, você vai usar preservativo, se você não gerar um filho ou não pegar uma doença, você vai fazer o que quiser. Não é esta a concepção cristã da vida. Nós precisamos fazer uma descoberta do homem e da mulher. E quando a gente salta etapas, falta romantismo, falta poesia, falta carinho, falta conhecimento das pessoas. E aqueles que se casam, muitas vezes precipitam o casamento, porque começaram uma vivência sexual muito cedo. Ou, às vezes, nem se casam no sentido do sacramento do matrimônio, nem criam uma relação estável. Esta improvisação na vida trará consequências depois na geração dos filhos. As pessoas improvisam o seu relacionamento. Vamos distinguir uma coisa. Se alguém quiser julgar-me tradicional, atrasado, paciência. Mas eu vou dizer o que penso. Namoro. Namoro é conhecimento de pessoas. se um rapaz ou uma moça começam a namorar e na roda de amigos, uns e umas começam a perguntar o que já aconteceu entre vocês. Primeiro, eu acho um desrespeito profundo quando se expõe vida de pessoas na praça pública ou no pátio de colégios ou nas rodas de amigos ou em salões de barbeiro ou em salões de beleza. E vocês sabem que as coisas são assim, infelizmente. Vocês sabem que situações de adolescentes e jovens correm pelas redes sociais criando um constrangimento terrível para as pessoas. porque as pessoas não namoram e por isso não constroem nada que seja sólido, instável. Namoro é conhecimento de pessoa. Namoro não é relação sexual. Namoro não é transa. Eu estou dizendo isso submetendo-me a julgamento de muitas pessoas que vão dizer que eu sou retrógrado ao dizer essas coisas, mas digo com convicção. Quando as pessoas começam a pensar em casamento existe uma coisa chamada noivado. O noivado, eu tenho aqui o meu anel de bispo, mas o anel do noivado e depois do casamento, dentro do anel, dentro da aliança, o noivo carrega o nome da sua noiva e a noiva o nome do seu noivo ou depois o esposo e a esposa. Sabe o que é noivado para mim? A festa da palavra dada. E como a palavra dada está em crise, as pessoas não querem nem ficar noivas. Noivado para mim é a festa da palavra. E que cria sim aquela sadia ansiedade de preparação para o matrimônio. No matrimônio, então, é que acontecerá esta vida integral de doação. Também a doação do corpo, mas não somente a do corpo, a doação da alma. Se as pessoas não chegam a isso, o casamento se torna um desastre. Eu vou repetir aqui em público uma resposta a uma pergunta que eu dei há alguns anos num congresso da renovação carismática católica lá em São Paulo. E o tema era a família e coube-me responder a um pinga-fogo de perguntas. Esses dias eu contei para algumas pessoas essa resposta. só para você ver o Júlio César e todos vocês o que eu penso e o que a igreja pensa. Chegou uma pergunta em minhas mãos dizendo assim Senhor Bispo é pecado um casal assistir um filme pornográfico erótico para se motivar para a relação sexual? Ou é pecado a pessoa buscar esses objetos que se vendem em essas lojas horrorosas chamadas sex shop? A resposta que eu dei e dou agora e pode servir para muita gente que quer saber isso é pecado sim de incompetência eu fico abismado que um casal cristão não seja competente para que um o esposo e a outra a esposa sejam capazes de se motivar sexualmente estão muito mal mesmo quando precisa assistir vídeos DVDs de pessoas tendo relações sexuais é uma vergonha é falta de competência desejo que os casais cristãos casados com o matrimônio sejam também sexualmente os mais competentes de todos porque não tem direito de não ser realização plena um para o outro também na vida sexual como se preparar para isso conhecimento oração orientação espiritual livros ou outros tipos de informação que sejam sadios verdadeiros e não livros baixíssimos de apenas informação sexual que corre por aí pergunta do Júlio César foi muito provocante eu quero apenas ao terminar dizer assim o grande caminho é a formação cristã é o seguimento de Jesus a vida na igreja depois disso Júlio César o resto vem como consequência abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém e Espírito Santo